O primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos aqui na Itaquianguera durante a CIPAT de 2013, com o coordenador Fernando Rodrigues. Fernando, fala pra gente qual que é a importância deste evento aqui na Itaquianguera. Bem, Fátima, a importância do evento é proporcionar aos alunos atividades práticas relacionadas à segurança do trabalho. Além de incluirmos os demais cursos nas atividades, todos nós saímos ganhando. E os moradores das redondezas aqui da região da Fazendinha, tem vindo visitar a CIPAT? Poucos vieram, mas alguns vizinhos da instituição vieram. Alguns patrocinadores, alguns parceiros que vieram prestigiar o evento também. Que parceiros vocês trouxeram pra cá? Nesse evento nós tivemos o apoio da Faculdade Padrinchieta, da Wizard, da Fundação Alphaville, da Suporte EPI, de alguns empresários da região, da Prefeitura Municipal e de alguns vereadores. Professora Luciana, é você que organizou a CIPAT, o evento, é isso? Isso, juntamente com os alunos do terceiro módulo e do segundo de segurança do trabalho. O projeto do trabalho foi todo deles, assim, faz parte da disciplina deles serem treinados pra fazer esse tipo de evento nas empresas e estão saindo muito bem. E conta um pouco da atividade deles, como é que foi isso? Então, com o terceiro, no semestre passado a gente começou com o projeto da CIPAT, a gente montou toda a parte estrutural. Aí, esse semestre, fomos para campo mesmo, para a prática do projeto e estão conseguindo aí superar as nossas expectativas, os alunos. E como é que tem sido o envolvimento, a reação dos alunos aqui da ITEC em Anguera? Olha, eles me surpreenderam bastante, estão contribuindo, colaborando, o pessoal não só da segurança do trabalho, mas de outros cursos também. Está sendo muito legal. Tem alguma coisa que nós não perguntamos que você gostaria de falar aqui sobre essa atividade, sobre a importância dela, sobre o envolvimento do pessoal? Acredito que o pessoal está cada dia mais se envolvendo com o curso, né? E até com a ITEC aqui, conhecendo um pouco mais, está ficando legal. Qual é a disciplina que você é ministro para esses alunos de segurança do trabalho? Técnicas de estruturação de campanhas. Ah, tá. Então, essa é uma campanha, né? Isso, é uma campanha. Uma aplicação bem prática, né? Isso, isso mesmo. Imagina. Fernando, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui sobre a importância desse evento da CIPAT, sobre o envolvimento dos alunos, sobre o envolvimento dos parceiros? Bem, Fátima, nós só podemos agradecer. Agradecer aos parceiros, agradecer principalmente aos alunos que contribuíram muito, agradecer à professora Luciana por ter conduzido tão bem este evento e agradecer a vocês por estarem aqui conosco hoje. Conta pra gente, conta pra gente um pouquinho. Agora as inscrições para o novo vestibulinho só começam agora dia 1º de outubro, né? Conta pra gente um pouco isso. Isso, começa agora dia 1º de outubro, a prova do vestibulinho vai ser dia 1º de dezembro e nós teremos uma novidade, né? Que agora vamos ter o ensino médio integrado ao curso de informática pra internet, de web design. É uma nova modalidade na qual estaremos abrindo 80 vagas. Então, totalizando, quais seriam os cursos da ITEC? Agora, disponíveis pra esse vestibulinho de agora? São 40 vagas pra contabilidade à tarde, 40 vagas contabilidade de noite, 40 vagas pra segurança do trabalho à noite e 80 vagas no ensino médio integrado ao informática pra internet, ao web design. E, assim, você falou de um número bastante grande de alunos em contabilidade, né? A região tem absorvido? Como é que tem sido essa interação com as empresas e a ITEC em Anguera? Sim, até o momento está tendo uma demanda muito grande de técnicos contábeis na região e uma grande parte dos nossos alunos hoje já estagiam na área. Nós temos, hoje, em torno de 90 alunos em contabilidade e uma quantidade significativa já estagiam ou já trabalham na área. Quem quiser se inscrever no vestibulinho, faz como? Qual que é o site? Ou vem aqui pessoalmente, como é que é? Nós estamos montando um plantão de inscrições aqui na nossa unidade e também pode ser feito através do vestibulinho.etec.com.br Eu te agradeço, agradeço a vocês por estarem conosco mais uma vez. Obrigada, professora. Obrigada a vocês. Primeiro torneio do aniversário da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri